Estamos de volta com o Vale Urgente e olha, boa tarde Tony, eu queria dizer ao seu programa ou no seu programa que o Putim está uma pouca vergonha. Essa madrugada entraram na escolinha da minha sobrinha, roubaram alimentos e balança. A escolinha Vicente Simão Luiz, do Jardim São Leopoldo. E foram nessa madrugada, e foi nessa madrugada. Pouca vergonha, é o que eu falo aqui. Cada um tem o país que merece, cada um tem o governo que merece. Temos uma eleição aí para governador e para presidente da república. E agora, hein? Continuamos com as raposas ou vamos mudar isso? Critério de vocês. O COPE Centro Odontológico do Povo é sucesso em diversas cidades do Brasil. E na nossa região, você encontra o COPE em Caraguatatuba, Taubaté e São José dos Campos. Em todas as unidades tem aparelhos odontológicos, implantes, limpezas, tratamento de cáries e muitas outras especialidades. Você não precisa ter plano odontológico e nem marcar horário. Em São José dos Campos, rua 15 de novembro, número 359 no centro. Caraguatatuba, litoral norte. Avenida Anchieta, número 57, centro também. Em Taubaté, na rua Duque de Caxias, 260 também no centro. E agora mais uma unidade, né, Prodígio? Isso mesmo, Tony. Na mesma rua, em São José dos Campos, ainda, 15 de novembro, 127 no centro. Relembrando, na mesma rua da outra unidade, Tony. Para melhor atender a população, atender os clientes, né? Exatamente. Essa nova unidade com três andares, muito mais espaçosa. Com elevador, enfim, a praticidade, facilidade para melhor atender você. Centro Odontológico do Povo, todo mundo trata aqui. Visite e conheça a unidade mais perto de você. Sorriso dos Artistas é no COPE, porque no COPE você pode. município de Ubatuba. Moradores da rua Cristiano Pedro de Oliveira, no bairro Pedreira Baixa, entraram em contato com a nossa produção e pediram, por favor, Tony, nos ajude a resolver esse problema. Muito bem. E foram, né, essas telespectadoras desse... Qual é o bairro, Prodígio? Pedreira Baixa, Tony. Pedreira Baixa, que pediram aí para a gente usar o jeans que ficaria melhor. E a gente, nós estamos aqui atendendo a pedido de vocês. Vocês agora, né, ajudando a gente na moda. A mudar aqui, né, a vestir o apresentador. Eu agradeço isso. Se todos os políticos e governantes, né, fizessem isso, ou visse a população, seria... O país seria diferente, né? É uma coisa simples aqui, mas é um exemplo claro. Ou não. O... Farfingers. Certo ou errado, Farfingers? Muito bem. Farfingers, pelo menos, não faz igual o Dengue. O Dengue faz isso aqui, parece que ele está com Parkinson. Não é possível, Tony? Verdade. Bom, os moradores afirmam que pediram para só fazer uma poda na árvore, não é, Prodígio? Ao invés da poda, foram lá e cortaram a árvore. Tá, tudo bem. Só que não limparam, não levaram o que cortaram da árvore. Aí eles entraram em contato e falaram, olha, não dá para vocês limparem aqui. Qual foi a resposta, Prodígio? Tony, nós conversamos com os moradores e a gente tem aqui a... A gente vai ouvir diretamente de um deles a reclamação. A Sandra Aparecida falou conosco, Tony. Fale, Sandra, que eu quero ouvir. Oi, Tony. Oi. Boa tarde. Gosto muito do seu programa. Meu nome é Sandra. Nós somos aqui do bairro da Pedreira Baixa. Venho fazer uma reclamação. Se você puder passar aí no jornal da Defesa Civil aqui de Ubatuba. Eu e o meu vizinho, nós fomos lá seis, oito vezes na prefeitura pedir para podar a árvore. E eles vieram arrancar a raiz da árvore e tudo. E ainda deixaram essa imundície na frente da nossa casa. Fomos falar com ele. Ainda ficou brabo. Ainda mandou a gente calar a boca ou chamar a polícia ou chamar o prefeito. Nós aqui da rua ligamos para a prefeitura. Fala que agora é só depois da política que eles vão poder atender. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando você e toda a sua equipe. Tchau. Tchau. Muito obrigado. O que é isso, Prodígio? Mandou a... Bom, isso é a dona Sandra que está falando, né? Mas mandar um munícipe calar a boca? Será que... O que você acha disso, Prodígio? Nós entramos em contato, Tony. Falamos até com outros moradores que confirmaram que isso aconteceu mesmo. E eles realmente fizeram o trabalho, não da forma como pediram. Que queriam só a poda. Eles arrancaram a raiz da árvore. Não explicaram o motivo. Talvez fosse até necessário, Tony, como é a Defesa Civil. Mas não explicaram isso para o morador. Mas essa questão do cala a boca aqui, o resto tudo bem. Realmente, Tony, é revoltante. Você ser um munícipe, pagar suas contas e receber um cala a boca da administração. Você, como um bom jornalista, entrou em contato para a gente ouvir o outro lado? Não consegui o contato, Tony. Entrei em contato, não consegui. Talvez pelo motivo que a telespectadora falou. Ou talvez porque realmente não podiam me atender no momento. Então, tente amanhã, porque a nossa parte é ouvir o outro lado. Só se eles não quiserem. Prefeito Sato, aí de Ubatuba. Ou mandar um alô aqui, já cobrar ele também, né? Vereador de Caraguatatuba, Celso Pereira. Celso Pereira, amigo do Sato. Entra em contato aí com o prefeito e fala para ele, né? Poxa, põe alguém aí para falar com a gente, explicar esse negócio aí. E mandar a munícipe calar a boca, né? A gente precisa apurar isso, né? Eu tenho que ouvir os dois lados, tá bom? Tente aí, prodígio. Deixa eu deixar, Tony. Chama o intervalo que a gente volta já.